Você sabe por que esse cara se mandou? Hum? Não sabe? Eu vou te dizer Porque ele não é idiota De cair no conto da barriga Que foi o que você tentou dar nele Foi por isso que ele se mandou Não 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 é verdade É verdade, Nanda Eu tenho certeza que é verdade Mãe Eu não fiz isso Eu não fiz de propósito, mãe A característica maior dela É todo mundo saber Que ela é má As pessoas não podem ter dúvida Que quando ela acorda de manhã O pensamento dela É em seu benefício Como era bom Como era bom Como era bom Como era bom E acho que O autor, o maneco Trabalha de um dia pro outro, né? Então cada vez que ele via Uma cena Na outra semana Era Se tinha duas Na outra semana tinha três páginas Depois era quatro Cinco Seis Sete Enfim É uma característica do maneco De trabalhar assim Pra gente É muito cansativo Mas ao mesmo tempo É muito gratificante Você saber Que você está dando conta do recado E que o autor está te olhando Com aqueles olhos De como é que você quer que ele te olhe Você quer que ele te veja Assim, olha Eu entendi seu personagem E eu estou fazendo E ele do lado de lá Está falando assim Ela está fazendo aquilo Que eu imaginei Então eu vou escrever Isso é uma cumplicidade muito grande Você me perguntar assim Você tinha vontade de fazer Helena? Eu tinha vontade de fazer Helena Porque eu pensava Numa Helena Politicamente incorreta Entendeu? Eu não ia Nossa Mas mesmo que ele fosse Para uma direção Ia dar um jeito De desvirtuar aquela Helena lá Por quê? Porque todas as Helenas Elas funcionaram muito bem Dentro daquele caminho De ser a mocinha Não é só a mocinha Mas de ser a mulher Que todos se espelham E eu queria ser a mulher Que todos se espelham Mas que alguém fica com Sabe quando eu tenho uma vírgula Falar Não gostei disso Ih, por que ela teve essa atitude assim? Lília Cabral Por que eu nunca dei uma Helena Para ela fazer? As pessoas me cobram As pessoas dizem Vem cá A Lília está em todas as novelas suas Por que ela nunca fez uma Helena? Eu digo Porque eu nunca encontrei ninguém Que fizesse tão bem A antagonista da Helena Ela faz muito bem Ela é uma atriz Que sabe dar uma resposta Ao papel O personagem anda com ela Melhora com ela Fica mais forte Fica mais forte Mais firme Ela não é a única Mas é talvez a principal Então quando eu faço Uma sinopse Eu digo muito bem Qual é o papel Além da Helena Qual é o papel mais difícil Da novela? Isso aí eu dou para a Lília Eu quando eu fazia escola Diário dramática Eu tinha muita vontade De ser uma pessoa Uma atriz conhecida Eu tinha muita vontade De fazer televisão Eu tinha muita vontade De chegar assim No palco do municipal Ou no palco De um grande Dos grandes teatros No Brasil inteiro E ver aquele público Sabe? Aplaudindo E você sendo Ovacionado Não só pelo seu trabalho Mas porque a peça Era muito boa Eu tinha muita vontade disso Posso dizer Que as coisas foram acontecendo Que eu tive muita gente generosa Eu tive autores generosos comigo Eu tive diretores generosos comigo Muitos atores Muitos amigos Muita gente Que além de me apoiar Sempre esteve do meu lado Eu queria ter oportunidade De agradecer Agradecer mesmo Ao público Porque Se vocês não gostassem de mim Onde eu estaria agora? Não estaria em lugar nenhum Se vocês não aprovassem O meu trabalho Ou se manifestando De alguma maneira Minha evolução Minha evolução não seria Não seria como foi E a gente não é nada Se vocês não nos aprovarem A gente não vai pra frente E é tão bonito sentir É tão bonito sentir o carinho Posso ter um milhão gostando Mas se eu tiver uma que não gostou Eu fiquei triste Por quê? Porque a gente não quer decepcionar E eu acho que foi isso Que me ajudou A desenvolver O meu trabalho mesmo Sempre pensar assim Eu não posso decepcionar E é isso Então, obrigada